Oi gente, sejam amigos ao meu canal, se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas e alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias, então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora, e caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal de quem a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmianoitestories.gmail.com porque quem sabe a sua história pode ser contada no seu próximo episódio ou depois da minha noite e eu não sei assim se vocês repararam assim esse cenário um pouco diferente aqui atrás porque esse ano eu decidi que a gente não vai ter o cenário de Halloween apenas no Halloween e sim em outubro inteiro né, na nossa Spook Season eu só não deixo o ano inteiro porque aí perderia a coisa diferente, né a emoção, aquela coisa toda então eu vou ter que me contentar apenas com o mês mas eu já estou falando demais então chega de lá a blá e vamos para o caso de hoje se hoje em dia ser mulher já é extremamente difícil imagina lá no século 17 era 10 mil vezes pior principalmente se você estivesse em um relacionamento abusivo naquela época ou você se casava como uma forma de tentar melhorar a sua situação financeira e até mesmo da sua família ou você praticamente morava nas ruas na Itália de 1633 há muito tempo atrás os homens tinham tanto poder que eles se achavam invencíveis e consequentemente eram extremamente abusivos e violentos com as mulheres e basicamente as mulheres da época tinham apenas três opções casar e esperar que o marido a tratasse bem permanecer solteira e ter que depender do trabalho sexual para sobreviver ou ficar viúva o desejo era a liberdade a solução, o homicídio e foi aí que apareceu uma mulher chamada Julia Tofana obviamente por ser uma história extremamente antiga encontrar informações foi um certo desafio apesar de não ser uma história longa então a maior fonte para a criação desse roteiro foi um artigo de um escritor chamado Mike Dash ele vai bem a fundo sobre a história além de Julia Tofana e como as coisas funcionavam antigamente e para não sair muito do tema eu vou focar nos crimes e em Julia e nas versões ali dela e aí se vocês quiserem saber um pouquinho mais estudar um pouco mais a história antiga aquela coisa toda eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma lida porque o artigo é bem legal eu li tudo e é muito interessante de verdade mas vamos lá Julia Tofana nasceu em 1620 na cidade de Palermo, na Itália e até onde sabemos ela teve uma infância bem tranquila porém, tudo mudou quando ela estava com apenas 13 anos de idade quando a sua mãe foi executada então, o que acontece? a sua mãe era uma mulher chamada Tofania Damadou e então, em um certo dia ali como quem não quer nada ela decidiu envenenar o marido o pai de Julia por conta disso ela foi enviada, né condenada à execução e então, ela morreu no dia 12 de julho de 1633 e com base no que eu acabei de falar para vocês acredita-se, né pelo menos eu acredito que o relacionamento dela tenha sido abusivo e essa tenha sido a motivação mas, não sabemos tudo é possível muitos acreditam que antes de morrer Tofania chegou a passar a receita secreta do seu veneno para sua filha mas, mesmo que isso não seja verdade né, realmente é uma história muito antiga não tem como a gente ter certeza de nada Julia era bem talentosa em relação a isso então, ela sabia muito bem criar, né mexer em venenos e não é à toa que ela chegou a abrir uma loja só que, obviamente, não ficava super evidente o que ela vendia lá dentro pra quem via de fora era apenas mais uma loja de cosméticos para as mulheres da época em algum momento, ela chegou a ter uma filha só que, como eu não encontrei nenhuma informação em relação ao pai acredito eu que ele não era presente e, eventualmente, as duas acabaram saindo da Sicília e foram pra Nápoles e depois pra Roma expandindo ali os negócios com a ajuda da filha de um grupo de pessoas de alta confiança e, possivelmente, um padre Julia conseguiu divulgar os seus produtos de beleza e vendeu, assim, uma certa quantidade gigantesca de pós e, até mesmo, de líquidos que realçavam a beleza das mulheres mas, claro, o produto que mais vendia era o aqua tofana e o que diabos era isso? vocês estão preparadas? a aqua tofana era um creme ou um óleo que prometia preservar a juventude pelo menos, essa era a versão contada para os maridos e pra galera de fora porque, na realidade, ele agilizava a viúvez geralmente, ele vem em um frasco ou em uma caixinha de pó e, na grande maioria das vezes, vinha rotulado com uma Nadição Nicolau de Bari que era muito conhecida como óleo curativo que, supostamente, era retirado dos ossos do Papai Noel sim, do Papai Noel ou seja, se o marido chegasse assim no quarto visse esse frasquinho em cima da penteadeira da esposa ele nunca, em um milhão de anos ia imaginar que aquilo fosse qualquer outra coisa exceto o óleo do Papai Noel até porque tanto esse óleo quanto a aqua tofana eles não tinham cheiro e eles eram 100% transparentes só que, enquanto um curava o outro matava acredita-se que ele era feito de uma mistura de chumbo, arsênico e beladona que, por sinal, é uma planta extremamente tóxica assim como a grande maioria das plantas ela também tem o seu lado medicinal não é à toa que é utilizada em alguns medicamentos mas, nesse caso, só a parte ruim era extraída outra coisa que chamou muita atenção e fez com que esse veneno bombasse tipo assim, arrasasse se estivesse na prateleira de todas as mulheres da região ou, pelo menos uma grande parte era a forma que ele matava a primeira dose, que geralmente era diluída em algum tipo de líquido como vinho ou até mesmo uma sopa acabava causando umas coisas uns sintomas mais leves como, por exemplo, uma fraqueza e uma exaustão tipo uma fadiga assim bem forte a segunda dose causava dores de estômago vômitos e desenteria e a terceira e quarta fazia ali a parte final se é que vocês me entendem e por conta de tudo isso era praticamente impossível descobrir a causa de morte quando os maridos começavam a ter os primeiros sintomas eles ligavam para o médico da família que, inicialmente, achava que aquilo não se passava de uma gripe e, então, ele passava um remédio e diria que, em alguns dias, ele estaria 100% bom mas não era bem isso que acontecia e aí, quando ele morria os médicos e os investigadores acreditavam apenas ser uma doença misteriosa ou, sei lá, morte súbita ou algo do tipo mas nunca, em um milhão de anos eles pensavam que era assassinato e algo bem interessante é o fato de que a grande maioria das mulheres eram super religiosas e o fato de o veneno ser super lento e matar de forma super lenta para elas significava que o marido teria um certo tempo ali para colocar os seus assuntos em ordem atualizarem o testamento e, o mais importante se redimirem de serem uns grandes de uns babacas apenas para que eles não fossem para o inferno e sim para o céu claramente, elas não faziam isso pelo marido e sim para que elas não se sentissem culpadas por enviarem os seus maridões diretamente para uma refeição calorosa com o próprio satanás mas também tinha parte após o crime Julia sempre falava todos os passos e tudo o que elas deveriam fazer para que elas não se tornassem suspeitas e para que o seu negócio continuasse a todo vapor praticamente, as mulheres tinham que fazer a atuação da vida delas digna de Oscar e demonstrarem estar super abaladas tristes e desesperadas e para deixarem tudo redondinho elas tinham que exigir que fosse feita uma necrópsia e como o resultado não mostraria nada de estranho ou que um crime havia sido cometido elas conseguiam manter as suas reputações intactas depois disso, elas estavam livres e caso elas encontrassem novos mozões ninguém podia julgar porque o seu ex havia morrido de formas naturais naturais o bagulho era tão louco e tão eficiente que Julia Tofana teve uma carreira longa e duradoura de 50 anos e acredita-se que o Aqua Tofana chegou a matar pelo menos 600 homens o que é homem pra caramba e o segredo pra isso, pra durar tanto tempo era o simples fato de que as mulheres estavam satisfeitas elas estavam conseguindo se livrar ali do relacionamento abusivo matando o marido e ninguém desconfiava de nada e uma coisa que é bem importante deixar claro é que Julia não gritava pra todo mundo que ela estava vendendo o Aqua Tofana claro que não no começo ela mantinha uma lista bem pequena de pessoas apenas conversando com mulheres que ela conhecia que confiava e que sabia que viviam em uma situação terrível e depois ela começou a aceitar recomendações então você não podia simplesmente chegar na loja e falar oh querida, eu tô querendo a poção mágica você teria como me vender, por favor? não era assim que funcionava você tinha que ser recomendado ela tinha que conversar com você antes e dessa forma deu super certo realmente é surpreendente que durou tanto tempo assim mas em um certo momento uma das clientes abriu a boca e esse seria o fim de Julia Tofana tudo começou quando essa mulher que vamos chamá-la de Karen ela chegou na loja e então conversou com Julia resolveu tudo e comprou o veneno então quando ela chegou em casa ela misturou a cotofana na sopa dele e deu pra que ele comesse porém quando ele já tava ali assim meu Deus que delícia que sopa top ela começou a gritar pra que ele largasse a colher e parasse de comer mas não explicou o porquê isso fez com que ele ficasse com muita raiva e após espancá-la Karen acabou confessando tudo imediatamente após isso seu marido a forçou a ir até a delegacia e então entregar Julia e todos os seus cúmplices e em relação ao que aconteceu com Karen não sabemos mas muitas pessoas acreditam que a própria polícia a matou o que aparentemente era uma coisa que acontecia com uma certa frequência não demorou muito tempo até que a notícia chegasse aos ouvidos de Julia e como ela era amada por muitas pessoas principalmente as mulheres ela acabou conseguindo refúgio em uma igreja local pelo menos até começarem a espalhar um rumor de que ela havia envenenado o abastecimento de água da cidade e aí como as pessoas da igreja não tinham muita opção porque agora era toda uma investigação muito maior onde ela poderia possivelmente ter colocado todo mundo em perigo eles acabaram tendo que abrir as portas e deixando a polícia entrar depois disso Julia foi levada para a delegacia onde foi brutalmente torturada ela chegou a confessar que o seu veneno matou mais de 600 homens entre 1633 e 1651 apenas em Roma mas é bem provável que esse número seja bem menor e que ela só tenha confessado mais porque os policiais continuavam torturando para que ela aumentasse esse número provavelmente para parecer que nossa eles acabaram de prender essa mega assassina que matou mais de 600 pessoas sabe um clickbait sendo que na verdade ela não matou ninguém ela só vendeu o veneno acredita-se que Julia Taufana tenha sido executada no campo de Fiori em Roma em 1659 junto com a sua filha e alguns dos seus ajudantes mais confiáveis e em relação as mulheres que compraram o Aquataufana bom as que eram pobres foram executadas e as ricas né da nobreza duquesas enfim elas foram ou banidas ou presas por um período pouquíssimo de tempo assim ou então elas ficaram livres ali para viverem normalmente como se nada tivesse acontecido mas calma a história não acaba por aqui esse vídeo é curto né um mini caso mas não é tão mini assim como esse caso é uma história bem antiga existem algumas divergências e também algumas versões em relação ao Aquataufana em uma delas Julia realmente era filha de Taufanha que foi aquela mulher que eu comentei no comecinho lá da história que matou o marido né envenenado e foi executada e também que ela teria passado a receita para a filha mas também existem teorias que Julia não era filha de Taufanha apesar de que pouca gente acredita que ela não fosse e também que ela tenha criado o veneno também não se tem certeza em relação dos ingredientes a maioria dos relatos concorda que ele é baseado em arsênico mas alguns afirmam que também continha linhaça mosca espanhola extrato de snapdragon uma solução de Pennyworth conhecida como aqua simbelária e até mesmo saliva de louco eu achei assim realmente um ingrediente bem diferenciado eu achei tendência outro mistério gira em torno ali da morte de Julia em um artigo diz que ela morreu em 1951 deitada na sua cama em berço esplêndido pleníssima e que nunca foi executada por nenhum de seus crimes outra afirma que ela conseguiu refúgio em um convento e lá ela continuou produzindo aqua tofana e distribuindo ele através de freiras e clérigos e claro a versão que eu contei para vocês que ela foi executada em 1659 ah e existe também uma outra versão em relação a vida de Julia tofana ela podendo ser filha de tofana ou não realmente não muda muito onde ela teria chegado a captar os estados papais na Itália na companhia de uma mulher muito mais jovem chamada Girolama Spara aparentemente elas haviam fugido de Palermo após uma tentativa de envenenamento que deu completamente errado não sei ao certo deve ter sido bem parecida com a que eu comentei para vocês onde uma pessoa acabou denunciando elas após tentar envenenar o marido não deu muito certo ficou com medo aquela coisa toda e nessa nova cidade elas continuaram os negócios com direito a novos cúmplices nesse grupo tinham duas fabricantes de veneno que estava ali Giovanna de Grandes e também Maria Espinola e duas vendedoras chamadas Laura Crispolti e também Graciosa Farina e o fornecedor adivinha era um padre um tanto quanto suspeito assim meio esquisito chamado Padre Girolamo que não não tem nenhuma relação com Girolamo Spara infelizmente não se tem mais informações sobre a vida dessas mulheres então não conseguimos ter aqueles detalhes que tanto amamos o que sabemos era que Julia Toffano era a líder e a pessoa que tinha ensinado todas as outras a preparar o veneno e assim como na primeira versão nessa aqui a água Toffano era distribuída da mesma forma em cosméticos e na garfinha do óleo sagrado do Papai Noel uma de suas vítimas foi o duque do pequeno povoado de séries chamado Francesco Sesi que acabou se tornando a vítima mais rica e poderosa de todas assim que ele morreu a sua esposa se tornou a principal suspeita e o seu nome era Maria Aldobrandini que vinha de um dos clãs mais ricaços e influentes de Roma e isso aí já dá pra ver que não eram apenas as mulheres pobres que tinham que ser forçadas a se casar com homens babacas quando os dois se casaram o duque era pelo menos 30 anos mais velha que ela enquanto a própria Maria tinha apenas 13 anos de idade o que eu sempre fico impressionada mas isso era extremamente comum naquela época o que é uma loucura eu sei mas enfim em algum momento Maria acabou se apaixonando por um conde que pra ela na visão dela era assim meu Deus do céu maravilhoso era o conde na terra e Jesus no céu mas parece que não era bem assim não parece que ele também não era isso tudo era homem né gente então realmente só que como ela o via desse jeito como essa maravilhosidade toda assim ela tinha mais um motivo pra se livrar de Francesco e foi aí que ela conheceu a Cotofana porém as coisas não deram tão certo assim pra pobre coitada da Maria ela realmente conseguiu matar o ex-marido só que após isso a sua própria família prendeu dentro de casa em um cárcere privado apenas pra evitar que ela se casasse com um conde e causasse ali um mega de um escândalo é uma vida real um dark uma vibe assim mais dark né de Bridgerton nessa versão Julia morreu em 1951 bem plena deitada na sua cama e seria uma suspeita de que ela tava por trás desse veneno só que os negócios não podiam morrer com ela claro que não e a próxima líder se tornou Girolama Spara como Girolama parecia que era casada com um homem chamado Carose que tinha morrido mas eu não sei se ela foi a culpada imagina se ela usou veneno no próprio marido meu Deus o caos mas por conta desse casamento ela conseguia ali se misturar com a galera da nobreza o povo mais rico e potenciais clientes enquanto Giovanna de Grandes ficava com a galera mais pobre novamente elas não saiam gritando que estavam vendendo venenos bem difícil falar essa frase vendendo venenos pra quem quisesse ouvir porque não podia elas seriam presas não ia dar muito certo mas elas falavam que vendiam encantos e curas para as damas da região um pouco mais interessante menos criminoso isso fazia com que ela conseguisse se misturar mais tranquilamente entre os grupos e descobrir que não estava feliz em seu casamento quais mulheres estavam mais desesperadas e quais conseguiriam guardar muito bem esse segredo o principal objetivo de Girolama era dinheiro afinal eram negócios mas quando ela via uma cliente que era muito pobre e que não tinha condições de comprar o veneno mas que precisava sair da situação que ela estava ela dava o acotofono de graça seja por pena ou por raiva dos maridos provavelmente era uma mistura dos dois nesse caso não sabemos exatamente quando que o esquema foi descoberto mas de acordo com relatos tanto Girolama quanto seus outros cúmplices acabaram ficando excessivamente confiantes e gananciosos ou seja eles começaram a distribuir a acotofana vendendo para todo mundo sem se preocuparem com a lista super restrita de pessoas então agora tinha uma quantidade gigantesca de maridos caindo mortos sem nenhum motivo aparentemente e isso levantou a suspeita a polícia começou a ficar de orelha assim bem levantada só observando a situação esquisita e suspeita que estava acontecendo só para vocês terem noção as próprias clientes começaram a confessar tudo para os seus padres uma das clientes chegou a correr diretamente para a igreja após matar o marido e então ela disse isso e após receber uma oferta de imunidade ela confessou absolutamente tudo falando também sobre quem tinha vendido o veneno para ela e depois disso só ladeira abaixo e como seria um grande de um escândalo absurdo algumas coisas foram feitas para minimizar isso mas obviamente apenas com a galera rica essa galera foi encontrada com por exemplo a própria Maria Aldobrandini e os seus nomes foram mantidos fora do julgamento e nunca foram acusados de nada apenas porque eles eram podres de rico parece que as coisas não mudaram tanto assim não é mesmo? não vamos também esquecer do padre Girolamo por sinal eu adorei esse nome acho que vou mudar o nome de Godofredo que se você não sabe é essa caveira que fica aqui que eu não sei se vocês estão vendo mas sempre tem uma caveirinha aqui o nome é Godofredo mas acho que vou mudar para Girolamo o que vocês acham? mas continuando não sabemos se o padre já havia morrido quando tudo isso aconteceu ou se as autoridades apenas deixaram ele livre né passaram um bom e um velho pano ali apenas pelo fato de ele ser um padre como vocês podem perceber existe um grande mistério sobre o surgimento do Arco Taufana e a vida de Julia Taufana mas sabemos que com certeza esse veneno existiu em algum momento da história e que muitas pessoas morreram por conta dele para entender um pouco sobre esse sucesso absurdo e o medo das pessoas precisamos saber a reputação que os italianos tinham nessa época acreditava-se que eles sabiam mais sobre venenos e envenenamentos do que qualquer outra pessoa eles tinham ali um repertório gigantesco e dava para você comprar venenos em Florença e também em Roma e os italianos sabiam envenenar roupas e até mesmo buquês de flores pois é e para finalizar fica aqui uma curiosidade o próprio Wolfgang Amadeus Mozart o compositor disse que a sua doença misteriosa era a criação de Julia dizendo o seguinte tenho certeza de que fui envenenado não consigo me livrar dessa ideia alguém me deu a Coataufana e calculou a hora exata da minha morte não não temos como comprovar isso mas muitos estudiosos investigaram sua morte e vários concluíram que foi assassinato só que a grande maioria acha que foi algum tipo de doença como sífilis febre reumática ou quem sabe ele comeu costeletas de porco mal cozidas tudo é possível fica aí o mistério e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal diz que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio depois da minha noite e há só para lembrar aqui para vocês que tem podcast então se você ainda não ouviu não seguiu não avaliou vai lá agora vou deixar o link aqui na descrição para vocês espero que vocês gostem eu estou recebendo bastante feedback então estou muito feliz com isso e nesse mês estou com várias ideias assim o Halloween que ele está já todo vapor aqui tive que mudar um caso de última hora então dei uma atrasada mas vai dar tudo certo então é isso até semana que vem que por sinal é uma sexta-feira 13 mb 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 mb